Espinhos cortam, protegem dos inimigos São muitos de vários tipos e eu aqui sentindo A energia interge em paixão Com espinhos corto a carne dos malditos Assim preparo meu jantar Seres sem luz podem fazer minha fome passar Enquanto isso olho e danço na pista Enquanto isso olho e danço na CAC, DUS CAC, DUS C, A, C, D, U, S C, A, C, D, U, S Espinhos ficam nos olhos, cadenta e coração Eles enfeitam a cabeça, sou o rei da nação Espinhos lindos da rosa, eles me levam pro alto Com a dor, eu tenho noção Enquanto isso olho e danço na pista Enquanto isso olho e danço na C, A, C, D, U, S 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 Enquanto isso olho e danço na pista Enquanto isso olho e danço na Enquanto isso olho e danço na pista Enquanto isso C, A, C, D, U, S C, A, C, D, U, S Enquanto isso eu danço na pista Enquanto isso vejo um novo toque acontecer Na minha cabeça, na sua cabeça No meu ouvido, no seu ouvido C, A, C, D, U, S C, A, C, D, U, S